Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro Mas não posso vir herdeiro pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou pela filha de um vaqueiro No anjo do amor primeiro fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro no final de fevereiro Vai nascer o nosso herdeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu de parte sua mãe morreu O seu pai se arrependeu não quis o filho criar Com ciúme da herança criou ódio da criança Fez o plano de vingança para cortar seu destino Contratou um pistoleiro e pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro mandou matar o menino Mas ele nunca pensou que o homem que contratou Fosse um anjo protetor, o arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando toda a segurança para cumprir seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente distante Sem ter risco de morrer Sem um fazendeiro saber Só assim pode crescer forte, belo e elegante Depois de um certo tempo o fazendeiro adoeceu Um câncer apareceu Uma grande leucemia precisando de parentes Primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual O fazendeiro morria O hospital procurou parentes Lão jogou perto Mas nenhum deles deu certo Para ser o doador Quando a enfermeira me disse Lá fora tem um rapaz Dizendo sei de Goiás E quer falar com o senhor O rapaz me disse assim Sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Graças a Deus estou vivo Sou doador compatível Meu sangue é opositivo Vim aqui pra lhe salvar Minha mãe lhe perdoou Jesus foi meu protetor Um parente me criou Graças a Deus vivo bem Sou seu parente mais perto Só o meu sangue dá certo Vim de coração aberto E o mal se paga com o bem Abraçado ao filho seu O velho se arrependeu Disse tudo que for meu Pra você eu vou deixar Disse um rapaz Disse um rapaz sem vingança Só vim trazer esperança Não preciso de herança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também Que o mal se paga com o bem Por isso eu vi lhe pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também Que o mal se paga com o bem Por isso eu vi lhe pagar Que o mal se paga com o bem Que o mal se paga com o bem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto